Bom, esse objetivo, ele faz parte do plano de governo do prefeito Sérgio, né, nessa gestão dele. E a gente, na realidade, a gente queria sensibilizar os contribuintes que possuem carros emplacados fora da cidade a emplacarem aqui o recurso do IPVA a ficar na cidade, né. O IPVA, do total recolhido IPVA, 50% ficam no município, né, de origem do veículo. Então, a gente está fazendo uma campanha, é um convite, na realidade, né, para que esses contribuintes tenham seus carros, que tiveram os carros emplacados fora, procurem emplacar aqui na nossa cidade para o IPVA se revertir para a nossa cidade. Não é um recurso vinculado, né, daí o nosso convite, porque esse recurso pode ser destinado a qualquer gasto do município, principalmente nas prefeitorias que a população sempre pede para o executivo. Pelo levantamento que nós fizemos, nós temos hoje em torno de 3 mil veículos, né, emplacados fora da cidade de contribuintes que vivem no município de Pós-Codos, né. Então, a gente quer atingir, né, através de uma carta, de um convite, né, para a pessoa transferir o seu veículo para a cidade aqui de Pós-Codos, para que o IPVA seja revertido aqui para a nossa cidade. A gente procura o seu despachante, tá. Não existe taxa, uma adesão de taxa de transferência, né, e o despachante é uma coisa rápida, né, já conseguimos ter alguns despachantes, coisa bem rápida, prejuízo tranquilo, isso aí vai nos ajudar demais no futuro de arrecadação para a nossa cidade.